Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então pessoal, começando mais um episódio, hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber antes de ter filhos na Alemanha E para esse tópico convidamos o Bruno, que está aqui só por causa das bolsas Pessoal, lembrando aí nosso site alemanhacash.com.br, nosso e-mail podcast arroba alemanhacash.com.br Peço encarecidamente para vocês deixarem um like no Itanes, o que ajuda a gente bastante Se você quiser escutar nosso podcast através do Spotify é só procurar lá alemanhacash Nosso Instagram arroba alemanhacash, Facebook alemanhacash E se você quiser contribuir com o Alemanhacash, acesse www.alemanhacash.com.br Barra apoie Deixe um comentário no site, divulgue o podcast para seus amigos e vamos para a pauta Não pessoal, nesse episódio não vamos falar como se deve fazer um filho na Alemanha Isso, cada um tem que saber como faz, né? Bom, o conteúdo seria meio impróprio aí para o nosso público Mas a gente vai focar na parte burocrática, claro Como sempre, vamos falar do que está envolvido Os benefícios, deveres e outras peripérsias de ter filho na Alemanha Basicamente a gente quer falar um pouco sobre as assistências que o governo alemão disponibiliza Que não são poucas Para quem quer ter filho ou já tem filhos na Alemanha Vamos falar sobre Kindergeld, Mutterschaftgeld, Eltengeld e outros Gelder São muitos Gelds, pessoal Bolsa para dar e vender Essa Alemanha é a zona da gente Mas eles aqui na Alemanha também chamam de Bolsa? Não, não chama de Bolsa, não, não, não Isso é coisa de brasileiro aqui, a galera é mais direta É, eu acho que... É dinheiro, né? É dinheiro, né? Assistência para a mãe No Brasil a gente às vezes tem uma visão que Bolsa está ajudando ali e tal Mas na verdade está, né? É, está Aqui é Geldo para lá, Geldo para lá Mas o que é Geldo mesmo, Fernando? Dinheiro Antes de a gente entrar definitivamente no tópico Por que tem tanta Bolsa assim? Eu só vejo criança na rua, mãe com gêmeos É, assim, antes da gente vir morar na Alemanha As pessoas falavam, ah, só tem idoso na Alemanha Só tem idoso Gente, é muito carrinho São carrinho com gêmeos São pais com três, quatro, cinco filhos É, eu não sei como era antigamente Mas agora eu vejo que provavelmente a taxa de natalidade Deve ter crescido muito nos últimos anos O que que tu acha, Bruno, que já mora aqui há mais tempo? É, tipo, desde... Eu acho que o que estourou mesmo foi a partir de 2017, mais ou menos Que foi quando nasceu o meu filho Opa, veio contribuir Olha aí, veio contribuir Para povoar, né? O país Mas, enfim, tipo, eu acho que o último ano realmente que teve bastante nascimentos Foi 89, 88 Foi mais ou menos a minha geração aqui na Alemanha E depois meio que caiu completo na galera Não quis mais ter filho E se teve, foi só um ou dois E desde 2017, mais ou menos 2017, 2018 Realmente teve muita criança aqui na Alemanha Mas por que será que a taxa de natalidade estava tão baixa assim? Vocês sabem o motivo disso? Ou o que que estava acontecendo? O que eu sei também, também da galera que eu conheço Dos nossos amigos que são mais ou menos da nossa idade É que, no final das contas, tipo Teve essa mudança de pensamento, né? Antigamente, aqui era o mais fácil A galera acabava o colégio Um desses sistemas de colégio que tem Um dos três Entrava numa hospital Ou então estudava alguma coisa E, sei lá, com 23, 24 anos estava pronto Casava, tinha filha E com 30 anos já estava tudo pronto E mudou bastante isso, né? Nos anos 90 Que a galera, muito mais gente quis estudar também Entrar na universidade E queira ou não queira Precisa de bem mais tempo pra poder fazer isso As mulheres também quis primeiro entrar naquela de fazer carreira Conseguir um emprego legal Um apartamento legal Um carro legal E isso simplesmente acaba meio que demorando mais, né? E às vezes chega lá na frente à tarde, né? É, e chega lá na frente, tipo Lógico, tudo é válido também Quando a pessoa também quer fazer carreira E nem todo mundo é obrigado a ter filho Cada um faz o que prefere Mas, queira ou não queira A natureza, ela não espera Até você ter 60 anos pra ter um filho E... Toda vez que eu pesquiso Eu lembro das aulas de geografia no Brasil Que tinha as pirâmides das idades, assim Nas faixas etárias E no Brasil é uma pirâmide, né? Uma pirâmide clássica E na Alemanha é como se fosse uma pirâmide de ponta-cabeça, né? É, ao contrário É tipo que nem no Japão também, né? Geralmente os países mais envolvidos são assim E não é sustentável, né? Então... Uma hora a galera toda vai estar velha E não tem ninguém que pague a aposentadoria dela, né? Então tem que ir atrás Que também não é tão equilibrada Que também não tá tão equilibrada Não, mas é tipo Como eu disse com isso A gente tem vários amigos mais ou menos na nossa cidade E nós somos Tipo, na minha geração de 30 anos agora Nós somos praticamente os únicos que tem filho Ah, é? Dos seus amigos, assim? Quase ninguém casou, na verdade Tá tudo naquela primeira... A mentalidade alemã ainda é muito Pô, até estudar Terminar meu estudo Talvez no mestrado Conseguir aquele emprego na Mercedes Conseguir um puta apartamento Em Stuttgart Fazer isso, aquilo, aquilo Então depois, talvez Pensar em arrumar o marido Uma mulher E ver no que dá, né? Só que aí, muito provavelmente Você já tem os seus 35, 36 Beirando os 40 Aí muita gente já desiste logo Ou às vezes também Na própria questão do trabalho, né? A pessoa já tá ali Com o cargo talvez mais alto Querendo ou não O trabalho vai ficar um pouco de lado Fica, com certeza Principalmente pelas mulheres Se bem que aqui é tema um pouco mais equilibrado Depois a gente vai falar sobre Ah, em comparação ao Brasil Mas mesmo assim é um... Tem gente que trabalha comigo lá na empresa Mulheres mais velhas Que já passaram, sei lá, dos 50 Tem várias que não tem filho Aí você pergunta Ah, pois é, não quero e tal Talvez eu tava meio nessa vibe aí também E acabou passando, né? Então, não sei Até minha professora de alemão Falou no curso Que muitas mulheres Acabam não tendo filhos Quando elas têm uma carreira muito boa Porque quando voltam pra empresa Elas meio que ficam estagnadas Assim, sabe? Daí elas preferem ter uma carreira Como o Bruno falou Em vez de ter filhos Isso, é sempre aquela questão Primeiro arrumar o emprego certo Conseguir um contrato legal Então você sai dois anos Pega licença Volta pro trabalho E dá meio que tanto faz Só que primeiro Muitas vezes, às vezes, não dá certo Logo de cara, né? Então, pô, tem que esperar Um ou dois anos E todos esses problemas Como assim? Sai dois anos? É, dá pra sair até mais Se quiser Se quiser dá mais O que eu acho também bem interessante Aqui na Alemanha É que a gente vê muitas mães mais velhas Com mais de 40 anos Que isso não é muito normal no Brasil Não, tem umas que parecem vó A gente fica ali É vó ou é mãe? É a bisa ou é a mãe? Muitas, é impressionante Às vezes, a gente tá passeando na rua A gente pensa que poderia ser vó Mas a gente vê que é a mãe Com 45 anos Tendo provavelmente seu primeiro filho E o que tem também Tem bastante gêmeos também Porque a maioria das vezes Essa galera que já tem uns 40 ou mais Já é mais difícil de conseguir De forma natural Então faz o tratamento hormonal De fertilização Então, tem uma segurança que vai dar certo Eles já colocam pra ter gêmeos Outros gêmeos E às vezes acaba nascendo realmente Aumenta bem a probabilidade Tem bastante assim Galera de 40 ou mais De 40 com gêmeos Que bom que a medicina Tá evoluída nesse aspecto Então ajuda bastante A gente vê que no Brasil Também já tá mudando Normalmente as pessoas Que foram pra universidade Mulheres que tem a carreira Estão tendo o primeiro filho Depois dos 30 anos Isso acontece com várias pessoas Que fizeram faculdade comigo No nosso caso A gente, tipo Eu e minha esposa A gente tem a mesma idade E nós tivemos o primeiro filho Com 28 E foi uma idade Ok A gente, tipo Pra mim era sempre claro A gente quis ter filhos E alguns E tipo Antes dos 30 anos Mas pros alemães É Jovem, né? É, porra Como assim? Minha esposa com 28 anos Nesses treinamentos Que tem pra grávida E esses cursos Ela era mais nova De longe Eu imagino Que louco E 28 anos Nem é tão É novo Mas não é tão novo Eu acho que Eu acho que tem os dois lados Porque eu acho que Quando você também é mais jovem E tem filho Bem mais jovem Eu acho que você acaba Eu vejo amigos meus Que tem o pai Que é, sei lá 20 anos mais velho E às vezes parece Que é bem mais próximo Bem mais junto Bem mais amigo Faz um monte E depois, claro Quando você tem filhos mais velhos Você tem umas condições financeiras melhores Também Também consegue Só que aqui na Alemanha Tem tanta coisa Que te ajuda aí Pois é Que dá pra pensar realmente No final das contas Cada um tem que saber Qual é o melhor Pra você Qual o modelo Mas isso é verdade Como tu falou Tendo filho mais jovem Também pra mulher Tem uma amiga nossa também Que ela vai ter o terceiro filho agora E vai fazer 29 anos 29 terceiros E isso realmente É bem estranho Aqui na Alemanha Só que ela Por exemplo É cedo com certeza Ela teve o primeiro com 23 Só que quando ela tiver 32 Ela tá relativamente jovem E vai poder voltar Tranquilamente pro mercado de trabalho E tem toda a vida Pela frente Pela frente Interessante Isso é uma vantagem também Que foi mais ou menos O plano deles mesmo Então aí Só colocando os panos quentes Eu sempre faço isso Em todos os podcasts Mas assim O nosso programa de hoje A gente pesquisou A gente tem aqui o Bruno Que já é papai A gente pesquisou Sobre os benefícios Sobre como funciona A gente vai citar talvez Alguns números aqui Mas é agora do ano de 2019 Se você tá escutando Esse podcast Numa galáxia distante Eu não sei quantos anos Luz da Terra Pode ser que mudou É só pra vocês Terem uma base Do que existe O que aconteceu Em 2007 A Alemanha registrava Em torno de 8,3 Nascimentos por mil habitantes Contra uma média De 10,38 da Europa Ou seja Na Alemanha Nascia muito menos crianças Do que nos outros países europeus E pra você ter uma ideia No mesmo ano de 2007 No Brasil Nascia 16,41 Por mil habitantes Ou seja Nascia o dobro De crianças Em números proporcionais A Alemanha Ou seja Pra cada alemão Nascia dois brasileiros Então a diferença Era muito grande Então o que acontecia Foi que a pirâmide Cada vez invertendo mais Então a base é muito baixa E a população envelhecendo Então a Alemanha Decidiu criar alguns benefícios Para incentivar os casais A terem mais filhos Ou pelo menos um filho É Pelo menos um Porque afinal Sem filhos Como é que vai sustentar Pois é Um desses auxílios Que teve Por exemplo Foi o dinheiro da criança Que é o Kindergeld O dos pais Que é o Eltengeld E o dinheiro Meio que traduzindo assim Do dinheiro Da licença Obrigatória Da mãe Que é o Mutaschatz São as três fontes De renda Nesse período Nesse planejamento familiar Que você tem direito Aqui na Alemanha Nossa Então existem Três tipos de benefícios Pois é E essas são Essas assistências Financeiras que tem Mas a gente vai Entrar em detalhe Mais tarde A gente pensa Que só existe Bolsa Família No Brasil Aqui na Alemanha Pelo que a gente pesquisou Existe bastante Benefícios Que a gente acaba Chamando de bolsa Também Para mim é tudo bolsa Inclusive esses benefícios São também Para os estrangeiros Não são só Para quem é alemão Isso também não é Não depende do salário Ou de quanto você ganha É um número fixo Não é um número fixo Isso Todo mundo recebe Que não é ganha Depende de quantos filhos Você tem Mas é um dinheiro Não é porque você Tem um salário maior Vai ganhar mais Não é como uma assistência Para a família carente Qualquer pessoa Que tem um filho Vai ter o direito É simplesmente Um incentivo financeiro A se ter filho Eu acredito que Pelo que a gente acabou Falando antes Era também um dos pontos Não só a carreira Em cima Todo mundo Todo pai É que seu filho Teja as melhores condições Possíveis Então eu acho Que o governo Criou esses benefícios Para tentar Compensar Essa diferença Talvez financeira Que o filho Ou mais do filho Venha calhar Só os preços Desses carrinhos De criança aqui Que já dá para Precisa na bolsa Tem os carrinhos De criança aqui É melhor que o meu O carrinho Do filho do Bruno Eu nunca vi um carrinho Daquele Eu nem imagino Quanto custa É tipo esses carros Cross que tem aí É caro São muito bons Mas custa É bom ter uma bolsa A mais aí Tem os carrinhos De criança aqui Que eu acho o máximo Bom, o ouvinte sabe Na Alemanha é um país É o frio aí Tá o geladinho Tem uns que é forrado Assim Como se fosse Uma velagem De ovelha Assim É E daí a criança Fica dentro Daquele casulo Com lã de ovelha Assim Rapaz Dá vontade De entrar Tem um bebê Tava carregando E o carrinho Os índices Minha esposa Minha esposa É alemã Daqui Da região Do sul Eu não sou Alemão Aliás Sou um Cearense Alemão Agora Já mora Quanto tempo Aqui Eu tô no meu Décimo ano Aqui na Alemanha Acho que você tem Propriedade Tem um propriedade Mas enfim O sogro Sempre falando Que na época Nos anos 80 O modelo Não era nem um clássico Era o único modelo possível E óbvio Era que A mãe ficaria em casa Cuidando das crianças Até as crianças Entrarem no colégio Com seus 6 anos E o pai ia trabalhar Não tinha muito o que pensar Não tinha muita bolsa Ajuda Ou assistência Era simplesmente o normal O pai ia trabalhar A mãe ficava em casa Lá com 3 4, 5 meninas E era um esquema Que tinha E hoje em dia Realmente é bem diferente É bem né Tem como o pai Também participar Mais na criação Essa questão do pai Participar Eu acho fantástico aqui na Alemanha No Brasil é bem mais Dependendo pra mulher E aqui Até depois No decorrer do podcast A gente vai acabar falando Um pouco da licença Mas o pai pode participar Muito mais ali Igualitariamente Talvez não Porque a mulher geralmente Somente no começo Tem mais Por causa da amamentação É e tudo Mas o governo É bem flexível Em relação a essa Participação do pai Em relação a criação Ou licença Dos filhos Então é bem bacana Eu acho que foi Um plano bem executado Está sendo um plano bem executado Eu acho Pelo governo Doitilândia aí Não, com certeza Antes de encomendar Uma criança Encomendar é ótimo, né O que a gente deve saber Antes de pedir pra cegonha, né Você manda um Dá um direct Pra cegonha Ou cegonha Traz um bacuri pra mim aí É bacuri Enfim A Alemanha Ao contrário do Brasil Por exemplo Se você Nascer aqui Não necessariamente Você é alemão Por exemplo Um casal de estrangeiros Morando na Alemanha Pode estar ao visto De trabalho Ali de residência Tudo certo Nasceu uma criança Não necessariamente Essa criança vai ser alemã Já de cara Ela tem que esperar Um período Até que ela possa Vir a ter o direito De requerer a cidadania alemã Isso é muito comum Países Vamos dizer assim Mais antigos Vamos dizer assim Geralmente em países Que foram colônias Por exemplo Brasil Ou Estados Unidos Se você nasce No território desse país Automaticamente Você ganha O passaporte desse país Que são a diferença Entre jus sanguíneis E jus solis O solis É o caso Solo Você nasceu lá Você é daquele lugar Você tem a cidadania Daquele lugar E o sanguíneis Só se você tiver um pai Ou mãe Que são naturais Nesse país Que é no caso Como meu filho O Bento Como a minha esposa É alemã Assim que ele nasceu Ele automaticamente Foi alemão Mas foi a sua esposa E brasileiro também Por causa de mim Mas eu tive que Mandar toda a papelada Para o nosso lado Para desenrolar Tem que ter Tem que ter Ainda mais na Alemanha Por exemplo Se um casal de brasileiros Está morando aqui No caso clássico Falar da galera De TI Que está trabalhando Brasileiro Blue Card Teve filho aqui Não Ele não vai ser alemão Não de cara Eu sei que tem um A gente quer gravar Um AlemanhaCast Sobre isso Pelo que eu sei Eu acho que são Sete anos Tem que residir aqui Alguma coisa assim Depois você pode Que pode pedir Caso a naturalização Ou cidadania E a partir desse momento A criança no caso O casal pode ter direito A ficar permanentemente Na Alemanha Então por exemplo No Brasil não Se você está lá Se você está lá Um casal do Alemão Está lá no Brasil A trabalho lá E a criança nasceu No Brasil Automaticamente As crianças É brasileiras Eu por exemplo Eu conheço Um rapaz Ele é alemão E o pai dele E a mãe dele Estavam no Brasil Em 1980 E qualquer coisa O pai dele estava a trabalho Lá Ele levou a esposa Junto na época E ele acabou nascendo lá E ele tem o passaporte Brasileiro e alemão Mas logo quando ele Estava 3, 4 anos de idade Acabou voltando para a Alemanha E ele é o brasileiro alemão Que foi para o Brasil Só uns anos atrás Mas ele mora no Brasil? E veio para a Alemanha Então ele foi alfabetizado Tudo aqui e tal Quando ele estava na faculdade E ele como tinha nascido no Brasil Tinha a curiosidade De conhecer o Brasil Porque ele voltou para a Alemanha Quando criança Ele foi um brasileiro sem querer E daí ele transferiu a faculdade Para lá Fez um ano no Brasil Lá na PUC de São Paulo Daí ele já Por ter esse laço Acabou estudando português Ele foi para lá E fez um ano de faculdade no Brasil Voltou e se formou aqui Então vamos dizer assim Foi um laço Que acabou ficando dele Com o Brasil E que por exemplo Se você tiver filho aqui É brasileiro E for embora Semana que vem Você só nasceu aqui Porque na verdade Você vai ser Nacionalidade você não tem Automaticamente Tem um caso interessante Que a gente tem uns vizinhos aqui Ele foi trabalhar no Brasil Transferido Eles são alemães E tem os dois filhos Que são brasileiros E as crianças Têm curiosidade do Brasil Eles não sabem mais falar português Porque vieram pequeno Mas quando a gente foi Na casa deles Eles ficavam prestando atenção Na gente falar português Porque eles E a mãe falou para mim Que eles falam que eles são brasileiros E alemães Eu acho bem legal isso Foi bem engraçado A gente lá conversando Lá na sala e tal Aí o menino chegava E ficava do lado Assim virando a orelha E tal E daí o pai dele Falou para mim Não, não Ele é bem curioso Para escutar português Ele sabe que nasceu lá Eu achei bem legal Esse vínculo Aquele lourão do olho azul É brasileiro Sim Mas a nossa vizinha Mas a nossa vizinha aqui Do prédio também Ela morava nos Estados Unidos E a filha dela Nasceu nos Estados Unidos E é casal de alemães E ela é americana também A menina Não sei se ela tem Ela é novinha também Não tem muita curiosidade Dos Estados Unidos Eu acho Então, geralmente Países que foram colônias Brasil, Canadá Esse país Se você nasce nesse país Você tem automaticamente A nacionalidade de lá Não é o caso da Alemanha A Alemanha é um pouco Diferente essa regra Mas afinal de contas Essa questão de nascimento Nacionalidade Impacta ou não impacta Nos benefícios? Não necessariamente Tipo, se você realmente Tem um emprego aqui Oficial e legal Paga teus impostos Você tem direito A receber os benefícios Esse é o legal da coisa Então, se você está Vamos dizer assim Formalmente trabalhando Você está contribuindo Com a União E você automaticamente Tem direito a esses benefícios E pessoas que não têm renda Elas também têm direito A esses benefícios? Sim, têm direito A esses benefícios E a outros também Porque a partir do momento Que você tem uma renda baixa Ou nenhuma renda De alguma forma Você tem mais direito Se você tiver filhos No caso, não tem direito A bolsa para esporte Ou para instrumentos Ou sei lá o que Tipo, tem várias ajudas Interessante Se você tem um trabalho formal Você paga automaticamente O imposto de renda No Brasil funciona por faixas Por exemplo, se você ganha Até R$1.900 Você acaba não pagando Nada de imposto de renda Se você ganha, sei lá De R$1.900 a R$2.800 Você paga R$7,5 Depois R$15 Depois R$22,5 E acima de um valor X Você paga R$27,5 Que é o teto do imposto no Brasil Na Alemanha é por classe Então é diferente do Brasil No Brasil, dependendo da sua renda Você automaticamente paga Ali 0, 7,5 15, 22, 27,5% Na Alemanha depende de você No caso, por exemplo Se você é solteiro ou separado E não se encaixa na faixa 2 e 3 Você paga um valor X Se você é solteiro, separado E com filhos Você paga outra coisa Se você é casado ou viúvo Paga outra Se ambos do casal Tem incoming No caso, tem receita Você paga uma taxa Então você pode combinar Duas classes Entre o casal E isso acaba Impactando Em alguma coisa Certo, Bruno? É Porque dependendo da combinação Que você tem É possível meio que Roubar um pouco o status Você tem como Aumentar a sua renda No final das contas Porque a base do cálculo Do dinheiro dos pais Que é o Eltenger Ele é calculado Na base dos seus últimos salários Líquidos dos últimos 12 meses Ficou complicado Mas é Seu salário líquido Dos últimos 12 meses É a base de cálculo Do dinheiro dos pais Durante a licença Que é o Eltenger Mas o dinheiro é pro casal Ou o dinheiro é pra um dos dois? Como é que funciona? Todos os dois podem receber No final das contas Recebe aquele que tá de licença Porque teoricamente Por exemplo Eu e minha esposa A gente poderia pegar Paralelamente licença Então nesse período Em que tanto eu Como ela estivesse de licença A gente vai receber os dois Esse dinheiro Ao invés do nosso salário Do empregador direto Esse dinheiro que a gente vai receber Durante esse período X Durante a licença Ele é calculado No caso do salário líquido Dos 12 últimos meses E dependendo da classe De imposto que você tem Você pode brincar um pouco Pra ter um pouco mais De salário líquido Por exemplo Você sabe A esposa vai ficar Sei lá Um ano em casa Então ela vai passar Um ano recebendo Esse dinheiro dos pais Que é o Eltenger Eu fiquei com uma dúvida Como assim Pode escolher qual dos dois Vai ficar em licença Não entendi Vai depender No caso O pai também Pode Pode O filho dos dois Os dois Ninguém faz ele sozinho Ninguém faz ele sozinho É no final das contas Normalmente No primeiro ano Quando você fica em casa Geralmente é a mulher Até por questão da amamentação Faz todo sentido Mas eu conheço também casais Onde a mulher ganha Simplesmente bem mais Do que o marido Financeiramente faz muito mais sentido Ela voltar a trabalhar logo Então o cara fica em casa Um ou dois anos Com a criança Como assim Bruno De um a dois anos Eu não estou entendendo Não Aqui teoricamente Tu pode pegar até três anos Três anos É A questão vai sempre Existe uma diferença Entre a licença de tempo Que tu fica em casa Teu filho já está fazendo a barba No final das contas A diferença do tempo Que tu vai ficar de licença em casa Ou seja O tempo que tu vai ficar Sem trabalhar Para cuidar dos filhos Ou do filho E o dinheiro Que tu vai receber Que no caso É o Elton Sight Que é a licença em si O tempo E o Elton Gage É o dinheiro que tu vai receber Então por exemplo Vamos pegar um caso hipotético O casal está ali A mulher troca a classe De imposto dela Para ela ter uma renda líquida Maior no mês E daí quando ela requisitar O Elton Gage Ela vai receber Um valor um pouco maior Isso Então ela por exemplo Ela disse que vai passar Um ano em casa Vai receber esse Elton Gage Esse dinheiro dos pais Durante um ano E durante os 12 últimos meses Ela recebeu mais líquido Porque ela mudou de classe Então durante esse período Que ela vai estar em casa Ela vai receber também mais Do governo Porque ela simplesmente Recebeu mais líquido No final do ano Mas no final das contas Essa questão é uma brincadeira Que se dá para fazer com as classes Porque quanto casado O normal é você pegar Ou a combinação de classe 4 e 4 Ou de 3 e 5 A de 3 e 5 A pessoa que tem a classe 3 Ela vai pagar bem menos impostos E assim vai ter bem mais Dinheiro líquido No final do mês E a pessoa que recebe 5 Ela vai pagar muito imposto E vai ter bem menos líquido No mês E no final do ano Quando você fizer O seu imposto de renda Você vai ter que geralmente Pagar alguma coisa Para o Estado Porque você teve Meio que o dinheiro a mais Que não é seu Você pagou pouco imposto Para ter mais durante o mês Mas no final do ano Você devolve para o Estado Se você tiver por exemplo 4 e 4 Você tem bem menos líquido No mês Os dois pagam a mesma quantidade De impostos Tanto o marido como a mulher Só que no final do ano Com o imposto de renda Você geralmente recebe Dinheiro do governo Ou seja A carga tributária Que você vai ter Com 3 e 5 4 e 4 é a mesma A única diferença É que talvez você tenha Mais dinheiro líquido No mês Ou no final do ano Aí vai depender De como você acha Cada um acha melhor Por isso que faz sentido mudar Para que por exemplo A mulher Supondo a mulher Vai ficar em casa O primeiro ano em casa Com o filho Para ela ter a classe 3 Para ter mais dinheiro líquido Durante o mês Para pagar menos imposto Porque por mais que o marido Ganhe bem melhor Eles vão receber Esse dinheiro de volta De alguma forma Vão ter que pagar mais independente Mas vai sair a mesma coisa No final das contas No final do ano Mas então ela vai ter Mais dinheiro líquido Na época da licença O que é bom O que é bom lógico Então você Tipo não vai fazer diferença Para vocês A única diferença O casal vai ser Que em vez de durante o mês Ele vai ter no final do ano Entendi Mas na verdade Tem que se programar então Para ter o filho É Na verdade Financeiramente Se quiser fazer perfeitinho Assim para dar tudo certo Você meio que na hora Que estiver planejando Em ter filho Você já tem que mudar Mais de ajuda Todo mês que você estiver Ganhando mais de ajuda Porque o cálculo É baseado nos últimos 12 meses Na Alemanha Quando eu estiver pensando Em engravidar Então o interessante Já seria eu trocar A minha classe de imposto Por quê? Porque é conforme Nos últimos 12 meses Que eu vou ganhar Então de acordo Quanto mais líquido Você ganhou nos últimos 12 meses Mais dinheiro Você vai ganhar Durante a tua licença E em relação A renda geral Do casal No final do ano Não faz diferença Porque no final do ano É a mesma carga tributária Que tu vai ter Mas no mês Você vai ter É no mês É só a questão de mais É só essa brincadeira Mas no caso Se a esposa For ficar Sei lá Seis meses De licença E o cara For ficar depois Aí de repente Vale a pena Fazer um Pensar o que fazer Aí Não sei É Pois é Como você falou A gente meio que vai falar Só por cima Quais são os casos Que tem Porque tem muito Tipo de modelo Realmente depende muito De qual é a renda familiar Quanto que o marido Ganha mais ou menos Que a esposa Quanto tempo que quer ficar Se você quer pegar Você pode pegar Três anos de licença Mas você não precisa Pegar tudo ao mesmo tempo Você pode pegar Por exemplo O primeiro ano Completo com o filho E o terceiro ano Quando a criança For entrar no colégio Com seis anos Então você também Tem como brincar Com isso no modelo Em relação a dinheiro Você tem como Trabalhar um pouco Durante a licença Para receber uma grana a mais Só que Existe muito tipo de modelo A gente vai até Deixar uns links Para a galera ver E o que tem de possibilidades Mas no geral Para as pessoas normais Que recebem salário normal Faz sentido, né Mudar um pouco Então, ouvinte Você acha que no Brasil É complicado Esse negócio de tributação Aí e tal Aqui é É complicado também Vou falar pra você aqui A Alemanha gosta Vamos dizer que o casal Praticou bastante E assegou em Estacami Durante a gestação O que os papais Devem fazer? Primeiramente O plano de saúde O plano de saúde Para a criança É automático Ou seja Assim que a criança nascer Você manda uma cópia Da certidão de nascimento Para o teu plano de saúde E eles meio que Automaticamente já colocam O teu filho Ou tua filha No teu plano Então é tudo automático Só lembrando O pessoal Que aqui na Alemanha Tem uma diferença Bem grande Referente ao plano de saúde Que no Brasil A gente tem o SUS E algumas pessoas Tem o plano privado Aqui na Alemanha Funciona um pouquinho diferente Todas as pessoas Que tem uma renda É descontado diretamente Da folha O valor para o plano de saúde E se Eu até dei uma pesquisada Se você não trabalha Você não paga Porém quando você Começa a trabalhar Você paga um valor Retroativo Pelo tempo que você Não trabalhou E utilizou O plano de saúde É então Na verdade O plano público Aqui você paga Ele diretamente No Brasil Você também paga Obviamente Mas não é descontado Vamos dizer Direto na sua folha salarial Você paga através De impostos E outras coisas E o SUS Acaba recebendo Indiretamente esse dinheiro Aqui na Alemanha não Você escolhe Um plano de saúde Que está atrelado Ao governo E automaticamente No seu salário Você tem um desconto mensal Para cobrir os gastos Do plano de saúde E no caso Que nem a Fernanda falou Quando você Por exemplo Casal A sua mulher trabalha Ela paga o plano de saúde E o marido Também tem o benefício No momento que o marido Começar a trabalhar Ele tem que pagar Um valor retroativo Que não precisa Que até onde eu sei Não é valor completo Do que não foi pago Durante o tempo Que ele trabalhou Mas ele tem que pagar Um valor Para cobrir esse tempo Que ele ficou coberto Sem estar pagando Diretamente esse valor Então funciona Um pouco diferente Então a questão Do plano de saúde Como o Thomas E a Fernanda falaram Como você já paga Descontado de folha E todo mundo já tem Assim que o seu filho Ou filha nascer Ele automaticamente Já vai estar incluído No seu plano de saúde O que você tem que fazer É só mandar a cópia Da sexta-feira Do nascimento Para o plano de saúde E eles desenrolam tudo E a criança recebe o cartãozinho E é só alegria Só alegria Mas olha só Os alemães adoram cartas Qual é a primeira carta Que uma pessoa Nascida na Alemanha recebe? Não é uma carta De bem-vindo Não é um abraço Do Steinmeier Do presidente Ou da Angela Merkel É simplesmente O seu StoyID Que é o seu CPF alemão Você nasce E já tem como Você compra A disposição Já perdeu Já nasceu Já está registrado Duas semanas depois Você já está Com um cartãozinho Com uma carta Eu achei que vinha Uma foto da Merkel Mandando Ela está falando ali Talvez seja melhor Receber só o CPF Uma coisa bem interessante Aqui na Alemanha Quando eu cheguei Eu fui procurar um médico Para mim Um ginecologista E eu liguei Para uns 3, 4 consultórios E eles negaram Porque não tinham Mais vaga Para mim ser atendida Isso não é muito normal No Brasil Normalmente eles Ficam pegando paciente Como que funciona Se a mulher estiver grávida Bruno Se eu cheguei aqui Eu estou grávida Eu vou no ginecologista Ele não tem vaga Para me atender Grávida na gestação O ginecologista Aqui na Alemanha Ele é obrigado Por lei A lhe atender A lhe pegar Pelo menos durante O período da gestação Porque realmente Tem essa questão Que os ginecologistas Principalmente os bons São sempre bem cheios E é difícil Arrumar um espaço Essa questão A questão do contingente Que eles tem Só que as grávidas Eles pegam Até porque Não só porque Eles são bonzinhos Mas porque As grávidas O governo paga muito mais É mesmo? É Aí eles tem toda essa É no final das contas É bom para todo mundo É bom para todo mundo O médico recebe mais Porque o plano Paga bem mais para a grávida E o tratamento E todos esses Exame Exame de grávida É mais caro E eles recebem mais É bom para a grávida Que está presente No caso da minha esposa Também foi assim Quando ela ficou grávida A gente estava nem um ano Morando aqui na Nova Cidade E ela não tinha nenhum médico por perto Estava grávida E ela conhecia Ou ouviu falar De uma ginecologista Que era muito boa Que todo mundo ia Só que ela não tinha Mais contingente nenhum Só que ela ligou Olha, eu estou grávida Como é que vai ser? Ela pegou E até hoje está lá Mesmo depois da gestação Deu certo E está com uns 3 anos Já que está lá Então quer dizer Que tem bolsa médica também Bolsa para todo mundo Todo mundo sai ganhando Essa Alemanha é uma mãe Mas tem uma dica importante Aí né Fernanda Uma dica bem importante Para as futuras mamães Na Alemanha Quando você souber Que está grávida É bom já procurar É um Kita Mas o que é um Kita? Kita é a famosa creche no Brasil Hater falando Que não é uma creche né Tem hater para tudo Mas enfim A creche No caso Um Kita Em alemão Que é a Kindertagesteter É o local Onde as crianças Vão de 0 a 3 anos Na Alemanha Tipo a partir dos 3 anos Na Alemanha Não existe uma obrigação Por lei né Da criança realmente Ter que entrar Num jardim de infância Ou na creche A obrigação realmente É só a partir dos 6 anos Quando ela vai entrar no colégio Só que de 0 a 3 anos Tem as creches Que cuidam das crianças Casar a esposa Ou casar a mulher Ou marido Queiram voltar a trabalhar E não tem quem deixar a criança Só que é bem difícil Encontrar lugar Porque tem poucos espaços Principalmente nas cidades grandes Como Instituto Munique Hamburgo É absolutamente difícil Por isso que realmente faz sentido Você soube que tá grávida O teste deu positivo Vai logo atrás E procurar a creche Que você quer Porque senão você realmente Não consegue Além de ser difícil É bem caro Algo a gente tem que pagar Na Alemanha? A creche paga A creche paga Aliás a creche E o Kindergarten Que é o jardim de infância Você vê que o Kindergarten No jardim de infância É bem mais barato Só que a creche Ela é por idade Tipo de 0 a 1 Ela é muito cara De 1 a 2 Ela é cara E de 2 a 3 É carinha Sem mais dar É que faz sentido também É, tem uma criança muito pequena A responsabilidade é bem grande Eu conheço muita gente também Muita mãe Que realmente fica Os dois primeiros anos em casa Por vários motivos Primeiro porque também Tem o direito E é fácil, tranquilo Mas também porque Muitas vezes nem vale a pena Voltar a trabalhar Porque ela não vai voltar A trabalhar aos 100% Volta a trabalhar talvez Sei lá 25, 30, 40% Recebe Não sei quanto líquido X E tem que pagar Metade, 80% Desse valor pra creche Pra poder ir trabalhar Que financeiramente Não faz sentido Você tem ideia De quanto custa isso? Depende muito Porque isso depende da região Tipo, isso não é Por exemplo Instituto que é bem barato Só que em compensação Não tem espaço Tipo, você paga Instituto que eu acho Que uns 100 euros Por lugar A partir de 2 anos E isso é realmente Bem barato Só que praticamente Você não encontra Em espaço Em lugar nenhum Porque já tá tudo bem cheio É barato Mas não tem pra todo mundo Na região de Esslingen Que é onde a gente mora aqui Onde o Thomas e a Fernanda moram Aqui em Musberg Ou em Filho do Estado Custa A partir de 2 anos Uns 430 euro E dependendo da região Eu sei que em Ludwigsburg Que é perto de tudo Que é depois E lá você paga por salário Tipo, quanto mais você ganha Mais você paga E o limite Eu acho que é uns 700 euros Que você paga no mês Isso é muito Ah, então talvez Não vale a pena A mãe voltar a trabalhar Vale a pena ela ficar Com a criança Até os 3 anos Isso, muita gente faz isso O que é bom também Quando você já tem A opção e a possibilidade De fazer isso Incluindo os outros benefícios Eu acho que vale a pena Isso, com certeza Vale a pena Melhor tá com a família É, a Alternative Book Tem o que a gente tem Que é a Tagessmuter Que é a Babar Particular Então ele paga metade E a outra metade Paga pelo governo Inclusive essa questão De prazo E realmente registrar Os filhos o mais rápido possível Tanto na creche Quanto no kindergarten Que é o jardim de infância É bem importante A gente, por exemplo Nosso filho tinha um ano E três meses E a gente já registrou ele Pro jardim de infância Que ele só vai entrar Com três anos E conseguimos O que a gente quis Mas nas últimas Assim, realmente Tinha espaço É, é bem diferente É bem diferente É, no Brasil também É bem concorrido Mas aqui Aqui é bem louco Bem doido Mas, Fernanda Você acha que tem outra dica Não tem? Ah, sim Uma coisa bem interessante Pra quem tá pensando Em ser mãe aqui na Alemanha É que toda mulher A partir do momento Que descobre que tá grávida Ela tem direito a uma dola Só que é um pouquinho Diferente do que a dola Faz no Brasil No Brasil A dola acompanha Gestante na hora do parto Desde as primeiras contrações Até o nascimento Ela também Aplica algumas técnicas Pra amenizar a dor A respiração Normalmente ela fica Até a mãe sair Da maternidade Com a mãe no hospital Mas depois É a mãe que Vai se virar com o bebê Parece que aqui na Alemanha É um pouquinho diferente, né? Isso, isso A rebamen, né? No caso A dola aqui Ela é responsável Por todo o acompanhamento Da gestante Durante a gravidez E no pós-parto, né? Ou seja Na verdade A dola é responsável Durante o acompanhamento Da gravidez E até o momento Que a criança vai começar A parar de abamentar Esse é o período Em que a dola Oficialmente é responsável Por você E ela vai Tanto Ela faz os cursos De yoga pra grávida Ou vai te ensinar As técnicas Da momento do parto Natural O que é que existe O que é que não existe Ela também Teoricamente Ela pode fazer Todos os exames Que o ginecologista Pode fazer A única coisa Que ela não pode fazer Por lei É fazer o ultrassom Todo o resto Ela pode fazer E tem muita grávida Que nem vai pro ginecologista Vai só pra dola A dola No parto Durante o parto Nas casas de parto Que normalmente Você não vai no hospital Você vai na casa de parto E na casa de parto Não tem nem médico Tem médico Só de plantão Mas quem faz Todo o processo Durante o parto Só são doulas Se bem que não é a sua doula Tem doulas Do hospital Que trabalham lá A não ser que você Faça um parto em casa No caso vai vir sua doula Mas no final das contas O médico nem entra Na sala de parto A não ser que Lógico Dando complicação ele entra Mas no final das contas Quem manda São as doulas E no pós-parto A doula Durante as duas primeiras semanas Ela vai visitar a mulher Todo dia Ela ensina a amamentar Tenta colocar A questão do músculo Pra voltar ao normal Vai pesar o teu filho Todo dia Vai ver se tem algum problema ou não Ela vai escutar os problemas Dos pais Recém-criados Com essa O negócio de Não dormir muito O que é que tá acontecendo O que é que é normal O que é que é normal Doença Tá respirando Tá respirando Que pai de primeira viagem Sempre tem essas paranoias O que é normal Lógico Mas isso realmente É bem legal aqui na Alemanha É bem válido É um ajudo bem grande E realmente Até o momento Que você parar de amamentar Seu filho Ela é acompanhando Ela vai ensinar Como você realmente Vai começar a dar comida Pra criança Comida sólida realmente O que é que deve cozinhar O que é que pode Isso é um acompanhamento bem bacana Trabalho fantástico Até uma estatística interessante Que eu tava pesquisando aqui Mais de 80% das pessoas Que tem plano de saúde No Brasil Fazem cesárea Nossa Menos de 20% Faz parte normal Inclusive quando a minha esposa Tava grávida Eu pesquisei bastante Sobre esse tema Porque lógico Como brasileiro Minha irmã também tem filho Todo mundo que eu conheço No Brasil tem filho Teve cesárea E na minha cabeça De brasileiro A cesárea era o normal Então pra mim Foi importante também Simplesmente conhecer Um pouco dos dados E ir atrás E ver E o Brasil é o país Do mundo onde realmente Se tem mais cesárea Porque lógico Tem motivos que tem que fazer Na questão de saúde Claro Sim Que aqui na Alemanha Eles também fazem Aqui eles também fazem Só que realmente Aqui por exemplo Se você não falar Que quer uma cesárea Todo mundo parte do pressuposto Que você vai ter um parto normal Não é no Brasil Como realmente você marca Logo tá grávida Marca já o dia do nascimento E vai tudo bonitinho Vai nascer tal dia Sim, sim Eu tenho amigas Que descobriram Que estavam grávidas Elas foram no médico Ah, o teu parto É pra esse dia A gente tinha ainda Oito meses Nossa, enquanto o parto natural Queira ou não queira É o mais natural Sim É mais complicado Não tem como planejar Por isso que se chama Parto natural Isso A questão seria Parto inatural É, mas só lembrando Que assim Eu às vezes converso Com algumas mulheres Que pensam em ter filho aqui Elas têm pavor De parto natural Só lembrando Que na Alemanha Se tem risco Pro bebê Ou pra mãe Eles fazem cesariana Todo hospital faz logo Então, por isso que Por exemplo Na hora do parto Não tem médico Mas no hospital Sempre tem médico De plantão Caso dê algum problema Alguma obrigação Eles vêm A Reba Ela é treinada Ela é treinada Ela é uma doula Que estuda 4 anos Também É uma profissão É uma profissão Com certeza São capacitados Só que de compensação A questão da cesárea É uma cirurgia É também complicada E é mais fácil Pra qualquer hospital Porque primeiro Eles ganham mais Eles conseguem planejar melhor Eles colocam 4, 5, 6 Outimizam melhor o tempo É a melhor ultimação Que eles podem fazer Com certeza Por isso que realmente Vale a pena pensar um pouco Sobre Pelo menos não é uma lida O que é que existe O que é que não existe E aqui na Alemanha Como eu disse Todo mundo vai A partir do pressuposto Que você como mulher Vai querer um natural Então concluindo aí É bom você já procurar Porque assim como a gente Falou do kit A concorrência é grande Então não é fácil Achar uma doula também O profissional tem que estar Disponível pra te ajudar Mas também não é tão fácil Achar Então é bom já procurar Pesquisar Nosso amigo Google Tá aí pra isso Tem outra coisa também É a licença maternidade Ou paternidade Funciona um pouco Diferente do Brasil Né Bruno É Que o Elitensite Que no caso A licença maternidade Ou paternidade Que é o tempo Que a pessoa Que vai tomar conta A criança Vai ficar em casa Sem trabalhar Como assim a pessoa Que vai tomar conta Não necessariamente Vai ser a mãe Pode ser o pai Ou pode ser os avós Pode ser alguém Que no final das contas A pessoa realmente Que for educar E tomar conta Mas isso não tá relacionado Diretamente com a licença Maternidade em si Que a mulher tem por direito É que não tá ligado Direto a gente É separado Porque tem a obrigatória Que a gente vai falar Um pouco mais tarde A licença maternidade Obrigatória E esse é o Elitensite Que vai ser a licença Facultativa Que você pega Que faz sentido Porque você tem direito Realmente até os 3 anos De ficar em casa E não necessariamente Só a mãe Como disse Pode ser o pai Pode ser as avós Se o filho for adotado Os pais adotivos E você tem Como tudo Um prazo também Você lógico Durante a gestação Você deveria pensar Com o seu parceiro Quem é que vai ficar em casa Qual período Vão ser paralelamente Em casa ou não E você tem um prazo Mais tardar De 7 semanas Antes de você entrar Pra licença Você tem que mandar Lógico Uma cartinha Bonitinha Escrita Na Alemanha Tem que ser carta Não tem negócio de e-mail Não Tem que ser escrito Assinado Pro seu empregador Mais tarde As 7 semanas Antes de você entrar A licença Lembrando que A licença maternidade Ela é ligada Aos meses de vida Da criança Não meses do calendário Ou seja Se a criança nascer Por exemplo No dia 15 de abril Primeiro mês de licença Seria do dia 15 de abril Até o dia 14 de maio E além disso Tem o Mutachutz Isso Que o Mutachutz No caso É a licença maternidade Obrigatória Licença maternidade Do Brasil É isso Que no caso Ela é 6 semanas Antes da data Prevista de nascimento E 8 semanas Depois do parto Nesse período De 2 meses Depois do parto E 1 mês e meio Antes do parto A mãe Por direito Não pode trabalhar O mínimo Que ela realmente Tem que ficar em casa E durante esse período Ela recebe aquele valor Que a gente falou Aquele dinheiro Aquele auxílio Que é o Mutachutz Que é o dinheiro Que ela vai receber Do empregador direto Não do estado Não é uma bolsa A própria empresa Que ela trabalha Vai te pagar Isso A empresa é obrigada A te pagar o salário Completo que ela recebeu Que está recebendo Durante esse período 6 semanas antes E 8 semanas depois Então depois ela decide Se quer entrar na licença Realmente facultativa Por assim dizer Ou se vai voltar a trabalhar 6 semanas antes Do nascimento A mãe para? No mínimo isso Dependendo da profissão Até bem mais cedo No caso por exemplo Mulheres que trabalham No setor de química Indústria farmacêutica Ou com crianças Numa creche Faz sentido Elas já param de trabalhar Acho que no quarto mês De gravidez No Brasil A mulher para Na sexta Vai nascer Parou Para na sexta Para ganhar o filho Na segunda Ou quando sente Contação Aqui o mínimo Realmente é 6 semanas Antes da data prevista Só que como era o caso Por exemplo A gente agora A data prevista O nascimento do segundo filho Vai ser dia 22 de setembro Então a minha esposa Vai entrar em agosto Em multa chutes Que é selecência obrigatória Só que ela também Ainda tem férias E tem isso E tem aquele negócio Então acaba meio que Geralmente se tornando Os dois meses No mínimo Antes do nascimento Que ela deve Para trabalhar É legal Bem legal mesmo Principalmente nos últimos Dois meses É difícil É complicado Nossa Como ver Para ir trabalhar Não dorme direito A tua esposa Estava falando Sábado Ela disse que Não tem o que fazer Não dá para dormir Não dá para fazer nada É difícil Quando já tem uma criança Em casa Não fica mais fácil Mas legal Então ela pode também Negociar com a empresa Pegar algumas férias Até porque Os meses finais Da gestação Eu acho que deve ser Bem complicado Então acho bem Bem legal E o Edithan O empregador Ele não pode lhe demitir A partir do momento Que ele sabe Que você vai entrar De licença Ele já não pode lhe demitir Por isso que Mais tarde possível Sete semanas Antes de entrar Na licença Você tem que Falar para o seu empregador Mas quanto mais cedo Para você melhor Porque então você tem Essa segurança Que não vai ser demitida E depois da licença Independente Se você pegar Seis meses Um ano Dois ou três anos O seu empregador É obrigado a lhe dar O emprego de novo Não na mesma função Mas no mesmo nível Interessante O teu salário Não pode ser inferior Ao que você ganhar Inclusive o salário Ele vai ser ajustado Se você passar três anos E durante esses três anos Rolar um aumento Você recebe aumento Interessante E o salário Ele é pago por completo Mesmo sem a mãe trabalhar Durante esse multa Essa licença Aí fora disso No caso Pelo que eu entendi O governo daí Vai bancar Isso A partir do momento Que você está de licença No caso O Edithan Zeit Você recebe O Edithan Geld Que é o dinheiro Que o governo Não o seu empregador O governo vai pagar Aí no caso Tem alguns limites Que é no caso Dependendo da sua renda É 68% Ou 65% Do seu salário líquido O governo te paga E esse dinheiro Na verdade Você só recebe Durante 12 meses Mas tem modelos Que são os modelos normais Onde você pode receber Até 14 meses Ou você recebe Só a metade do valor Durante dois anos Então o resumo da ópera É que é bem flexível Aqui no Brasil É mais restrito No caso É aquilo e acabou E aqui tem um pouco mais De mais opções Nasceu É isso Bruno Todos os gostos Até foto Você consegue imprimir Foto na DM E assim ó Uma coisa eu falo Uma mulher nunca consegue Sair da DM Sem comprar uma coisinha Eu acho que as mulheres São definidas em duas partes Antes e depois De conhecer a DM Tem até um Não é nem um provérbio Mas é um esquema Que a galera fala Fui no DM Querendo comprar um shampoo E gastei 251 Olha Eu vou dizer que a loja é boa É boa A loja é boa E principalmente pra pais Quem tem criança É perfeito Porque eles tem Marca própria pra tudo Eles se especializaram No setor de criança Bebê E eles tem tudo Da marca própria De fralda A produto de higiene A roupa E custa metade Das marcas Por exemplo A trampa Ou outras marcas Que existem E a qualidade é muito boa A gente por exemplo Só usa dele Então depois que nasceu A criança Os pais tem direito Ao Elternel Que é o dinheiro Que serve como compensação Perante a perca de renda Vamos dizer assim Do casal E esse pode ser estendido Até 14 meses Depois do nascimento do bebê Com garantia de retorno ao trabalho O valor proporcionado Você recebe Do governo Nesse período É mais ou menos De 65% Do seu salário líquido Que você recebia antes E pra quem não tinha Nenhuma renda Ou uma renda bem baixa Recebe no mínimo 300 euros por mês Então 14 meses Não é o seu madruga não É E como que funciona Em caso de gêmeos Trigêmeos Quadrigêmeos Caso de gêmeos Trigêmeos Ou quadrigêmeos Eu não sei se Mais coerente É dar os parabéns Ou boa sorte Ou boa sorte Não é brincadeira Mas tem Regras diferentes De qualquer forma Você também tem até direito A uma diarista Tem mais direito Ainda de licença Mas também né gente É trabalho Um já deve dar trabalho É sorte e felicidade em dobro Mas também é trabalho em dobro Mas afinal Quem pode receber esse dinheiro É quem recebe o dinheiro É quem tem uma residência fixa Na Alemanha E a pessoa que realmente Está morando em casa E cuidando da criança Então no caso Como a gente falou antes Se a avó estiver cuidando Ela pode receber esse dinheiro Então não precisa necessariamente Ser o pai ou a mãe E quando é que eu devo aplicar Para esse benefício O mais rápido possível Sempre é bom Para aplicar Tu precisa só da certidão De nascimento Ou seja Assim que nascer o filho Tenha a certidão Tu já manda para o local certo E tu vai receber Tem um prazo Onde tu acho que Até três meses depois Do nascimento Tu recebe o dinheiro de volta Só que depois disso Então tu pode perder dinheiro Então por isso Realmente é bom Se apressar nesse momento E como que é feito O pagamento para os pais? O pagamento Ele depende muito De estado para estado Quem paga esse dinheiro Na verdade é o governo Só vai mudar a instituição que paga Mas tu recebe o dinheiro De forma mensalmente Na tua conta bancária E tem umas diferençazinhas De estado Mas no geral é esse Mensalmente no caso Mensalmente Outro benefício É o Kindergeld Que é o dinheiro da criança Traduzindo ao pé da letra Que é o dinheiro Que pode ser utilizado Para custear outras despesas Que você vai ter com seu filho Como por exemplo Educação Ou financiar a ADM Comprando coisas Que tem para vender lá E esse dinheiro É pago durante um bom tempo Não é Bruno? Isso Teoricamente Até o filho ou a filha Completar os 18 anos de idade 18 Isso E se tiver desempregado Até os 21 E se tiver estudando Ou fazendo uma auspidão Nesses cursos técnicos Tem por aqui Até os 25 anos E no caso Isso ajudou também a gente Porque no caso Quando eu e minha esposa Morávamos juntos E ela ainda estava estudando A gente já estava casado E ela ainda recebia esse dinheiro É mesmo Viram só pessoal Essa Alemanha é uma mãe Chegamos ao fim do nosso episódio Como vocês perceberam É um tema bem complexo A gente quis dar um apanhado geral Sobre todos os benefícios Que existem na Alemanha Para quem quer ter filhos Espero ter ajudado E clarificado um pouco A gente vai deixar no post Do episódio Os links Para vocês acessarem E tirarem mais dúvidas E eu espero que tenham gostado Divulgue o podcast Para os seus amigos E até a próxima galera Valeu Valeu aí Pois é O tema é um pouco mais complexo E cheio de detalhes Isso foi só para ter uma noção Meio por cima O que é que realmente existe Quais são as possibilidades Mas espero poder ter ajudado um pouco Valeu Até a próxima Tchau pessoal Até a próxima E continue ouvindo o nosso podcast Tchau